Lembras-te de quando ias mudar o mundo Para ensinar-me tudo o que eu quis aprender Quem sou eu para te lembrar dessas cantigas Quem sou eu para te salvar do que vi é Eu sou o erro que não podiam prever Cozinhar-me e juntar fome com a vontade de morrer Eu sou do tempo em que a batida era uma fé E eu rezava dia e noite por viver Quero Eu sou o erro que não podiam prever Cozinhar-me e juntar fome com a vontade de comer Eu sou do tempo em que a batida era uma fé Eu rezava dia e noite por viver Puros querem-me afundar mas putos pedem mais um Por ver se eu vim mudar o mundo espera lá no teu canto Isto é para quem me inspirou tanto Se eu canto é porque eu vi alguém tornar-se gigante Fazendo rimas como crias neste espaço distante Saudade pura com a loucura em que eu no fato vi Eu falo desse centro onde tudo que é lupa é tão repetição Já esqueces tu queira fazer diferente irmão Bom, eu vou na vibe lentamente nessa ride Porque os pais já não fazem o presente Nigga sai, não me agarre já não é suficiente Amparaste ao passado, estás parado no tempo Amarrado no medo, cansado do mar que há em frente Eu nada enquanto há sentimento E se o barco vacila com o vento Eu não paro, eu sou sado, eu fui errado sempre Quero Eu sou o erro que não podiam prever Cozinhar-me é juntar fome com a vontade de comer Eu sou do tempo em que a batida era uma vez E eu rezava dia e noite por viver Eu sou do tempo em que a batida era uma vez